Oi, eu sou Adriana Schiavon, consultora do Sebrae e gravei esse vídeo para te dar uma dica de uma ferramenta incrível chamada Sebrae Canvas. Você já ouviu falar no Sebrae Canvas? Hoje eu quero te contar um pouco mais sobre essa ferramenta e como ela pode te ajudar a transformar as suas ideias em realidade ou a estruturar o seu modelo de negócios de maneira simples, rápida e visual. Mais de 600 mil pessoas já utilizam o Sebrae Canvas, resultando na criação de mais de 2 milhões de Canvas. E o melhor de tudo é que o acesso é totalmente gratuito. Vamos dar uma olhada? Para acessar o Sebrae Canvas, basta digitar www.sebraecanvas.com. Mas antes de prosseguir, quero te dar uma dica. Agora, você também pode baixar o aplicativo do Sebrae Canvas no seu celular. Basta procurar por Sebrae Canvas na App Store ou na Play Store. Para entrar, é necessário criar uma conta, caso você ainda não tenha um cadastro conosco, ou fazer o login digitando o seu CPF e senha. É muito simples. Ao acessar a ferramenta, você encontrará todos os Canvas que criou. Vamos criar um novo juntos, para você ver uma simulação. Primeiro passo é dar um título ao seu Canvas. Vamos supor que você queira abrir uma pizzaria. Em seguida, preencheremos os 9 blocos do Canvas. Vamos começar pelo bloco Segmento de Mercado. Defina quem são os seus clientes e quem a sua empresa vai atender. Eles têm um perfil específico? Onde estão localizados? Há alguma necessidade comum? Insira essas informações dentro dos post-its. Para cada informação, use um post-it diferente. Você poderá mudar a cor, editar, excluir e até mover os post-its entre os blocos. Vamos seguir para a sua proposta de valor. Qual é o diferencial da sua empresa? Que problema do seu cliente o seu negócio vai resolver? Insira essas informações nesse bloco. Na sequência, vamos para o bloco Canais. Defina aqui os canais de venda e distribuição que você utilizará para o seu negócio. Em relacionamento com clientes, liste os meios pelos quais você vai interagir com os seus clientes, como WhatsApp, e-mail ou mídias sociais. No bloco Fontes de Renda, descreva como a sua empresa vai gerar receita. No meu exemplo, vou colocar com as vendas diretas de pizza. Em Recursos-chave, descreva os recursos necessários para viabilizar as atividades-chave do seu negócio. Liste as principais atividades do seu negócio no bloco Atividades-chave. Em Parceiros-chave, você pode adicionar post-its com os nomes de seus parceiros. Por exemplo, poderíamos incluir aqui o iFood. E para finalizar, no bloco Estrutura de Custos, pense em inserir os custos fixos e variáveis do seu negócio, como contas de luz, aluguel, entre outros. O salvamento é automático, então você não precisa se preocupar. E a qualquer momento, você pode clicar no símbolo do cadeado para deixar o seu Canvas público ou privado. Além disso, é possível deletar, comentar, compartilhar nas mídias sociais ou por e-mail, favoritar ou até mesmo fazer o download para o seu computador. Ah, você pode também convidar um amigo ou um sócio para editar o seu Canvas. É só clicar nesse símbolo que essa pessoa receberá um convite. A ferramenta é extremamente fácil de usar. Você também tem a opção de consultar outros Canvas, como os Canvas mais avaliados, os mais acessados, os mais recentes, além de poder fazer uma busca específica. Vamos dar uma olhada nos Canvas mais recentes? Observe como as pessoas estão aproveitando ao máximo a nossa ferramenta. É realmente inspirador ver a criatividade e o potencial em ação. Como você pode ver, o Sebrae Canvas é uma solução simples e eficaz. Então, que tal começar a criar o seu Canvas agora mesmo? Tenho certeza de que essa ferramenta será de grande ajuda para transformar suas ideias em um modelo de negócios, acesse agora mesmo www.sebraecanvas.com. Espero que você tenha gostado do Sebrae Canvas. Aproveite ao máximo essa ferramenta poderosa para impulsionar os seus projetos empreendedores. Muito obrigada e até a próxima!